Nunca tinha um violão Esse amor e uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela a face O corcovado redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Discrete desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é a felicidade, meu amor Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrete desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é a felicidade O que é a felicidade O que é a felicidade, meu amor O que é a felicidade O que é a felicidade O que é a felicidade, meu amor Meu amor O que é a felicidade, meu amor Meu amor Baiana que entra no samba Só fica parada Não samba, não mexe, não bole, nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remeche Dá nó nas cadeiras Deixando a moçada Com água na boca Baiana que entra no samba Só fica parada Não samba, não mexe Não bole, nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remeche Dá nó nas cadeiras Deixando a moçada Com água na boca A falsa baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Opa Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta Quando uma baiana Samba direitinho De cima e embaixo E vira os olhinhos Dizendo eu sou filha De São Salvador Mas a gente gosta Quando uma baiana Samba direitinho De cima e embaixo E vira os olhinhos Dizendo eu sou filha De São Salvador Falsa baiana Quando entra no samba Quando entra no samba Ninguém se incomoda E vira os olhinhos Dizendo eu sou filha De São Salvador Da Pataiada Da Pataiada Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela É ela a menina Que vem e que passa Um doce balanço A caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha E também passa sozinha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Vem olhar pra mim Por causa do amor Te espasso em si Vem olhar pra mim Por causa do amor Vem olhar pra mim Te espasso em si Ah, insensatez Que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Um amor tão delicado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Ah, meu coração Pede perdão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Diz a razão Colhe sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Vai, porque quem não Pede perdão Pede perdão Não é nunca perdoado Tendendo perco Perdão Por causa do amor Amém. Ah, meu coração Pede perdão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade O ar, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Vai Que quem não Pede perdão Não é nunca perdoar Vou te contar Que os olhos já nem podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é má Que não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era a cidade Da segunda ao cais A eternidade Agora eu já sei A onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender Enquanto a noite 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 Na primeira vez Era a cidade Da segunda ao cais A eternidade Na segunda ao cais A eternidade Agora eu já sei da luta que ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Por se envolver together Sozinho, 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 sozinho Sozinho, 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 sozinho Dia de luz, faz tarde sol E o barquinho a deslizar No maço e azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Com o barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Beijo, barco, luz Dias tão azuis Beijo, barco, luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar São tão azuis Ilhas do sul E o barquinho o coração Deslizando na canção Tudo isso é paz Tudo isso faz Uma calma de verão E então o barquinho vai A tartinha cai Vejo barco e luz Dias tão azuis O barquinho vai A tartinha cai Vejo barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho o coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão E então o barquinho vai A tartinha cai Vejo barco e luz Dias tão azuis O barquinho vai A tartinha cai Vejo barco e luz Dias tão azuis O barquinho vai A tartinha cai O barquinho vai A tartinha cai Vejo barco e luz Dias tão azuis O barquinho vai A tartinha cai O barquinho vai A tartinha cai Vejo barco e luz Dias tão azuis Vejo barco e luz Dias tão azuis Essa outra é a outra Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala No final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Fica sempre sem nenhuma Fiquem numa nota só Quanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Quanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada E como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Fica sempre sem nenhuma Fiquem numa nota só Fica sempre sem nenhuma Fiquem numa nota só Fica sempre sem nenhuma Fiquem numa nota só Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Venha se perder Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Tem muita gente que só vive pra pensar Existe aquele que não pensa pra viver Eu por exemplo na paixão Mesmo que tenha que sofrer Eu abro o jogo o coração E deixo meu barco correr Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Tem muita gente que não quer se complicar Tem muita gente que não quer se complicar Não se esqueça da sua fé Eu por exemplo Eu por exemplo meu amigo Pelo amor de uma mulher Eu viro o cara pro perigo E seja lá que Deus quiser Venha se perder Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Venha se perder Venha se perder Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Venha se perder Venha se perder Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir esse seu coração Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir esse seu coração Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir esse seu coração Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir esse seu coração O pato vinha cantando alegremente Quém, 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 quando o marreco sorridente Pediu pra também entrar no samba, no samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Quém, 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 olhou pro cisne e disse assim Vem, 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 o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá A voz do pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o canso que era amado Mas gostei no final Quando caíram na água Ensaiando o vocal Quém, 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 quém Quém, 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 quém Quém, 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 quém Quém, 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 quém. Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá A voz do pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o canso que era má Mas gostei no final Quando caíram na água Ensaiando o vocal Quê, 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 quê O pato Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E em cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou te amar Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Isso é bossa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer me sente É que os desafinados também tem um coração Fotografei você na minha com reflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim, meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados O fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração O fundo do peito bateu O fundo do peito bateu O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha holy flag Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Também bate um coração Também bate um coração Mais que nada sai da minha frente que eu quero passar Mas o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba Que é misto de maracatu e universal Que é samba de preto velho Samba de preto duro Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, 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 oh Ni a raio O pa, o pa, o pa O ali arraio Opa, opa, opa Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto du Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final O ali arraio Opa, opa, opa 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 Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa! Um velho calção de banho Um dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho Um arco-íris no ar Depois na praça caíme Sentir preguiça no corpo E uma esteira de vime Beber uma água de coco é bom Passa uma tarde em tapoão Ao sol que arde em tapoão Ouvindo o mar de tapoão Fala de amor em tapoão Passa uma tarde em tapoão Ao sol que arde em tapoão Ouvindo o mar de tapoão Fala de amor em tapoão Enquanto o mar inaugura Em ver de novo em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de folha E com olhares que sim No encontro de céu e mar Bem devagar, bem devagar e sentindo A terra toda a rodar É bom Passa uma tarde em tapoão Ao sol que arde em tapoão Ouvindo o mar de tapoão Fala de amor em tapoão Passa uma tarde em tapoão Ao sol que arde em tapoão Ouvindo o mar de tapoão Fala de amor em tapoão Depois sentir o arrepio Do vento que a noite traz E o disque, disque macio Que brota dos coqueirais E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Da lua de Itapuã é bom Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Depois sentir o arrepio Do vento que a noite traz E o disque, disque macio Que brota dos coqueirais E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Da lua de Itapuã é bom Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Eu caio de bosta, eu sou, eu sou quem eu sou Eu saio da fossa, xingando e na cor Você que ouve não fala, você que olha e não vê Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender A tonga da miroga do cabulete 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 Eu caio de bosta, eu sou, eu sou quem eu sou Eu saio da fossa, xingando e na cor Você que lê e não sabe, você que reza e não crê Você que entra e não cabe, você vai ter que viver A tonga da miroga do cabulete Na tonga da miroga do cabulete Laiala, 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 laiala Você que fome e não traga, e que não paga pra ver Vou lhe rogar uma praga, eu vou é mandar você A tonga da miroga do cabulete A tonga da miroga do cabulete A tonga da miroga do cabulete Pra tonga da miroga do cabulete Pra tonga da miroga do cabulete A tonga da miroga do cabulete Pra tonga da miroga do cabulete Aí Clavito, vou te contar a história desse tema, cara A história desse tema, Clavito A tonga da miroga do cabulete É um dialeto nagô Que me parece Que cabulete É uma palavra que tá relacionada com a mãe De cada um, entendeu? E se você fala Dá problema, cara Dá problema, dá porrada Porque o cara se ofende E dá porrada, entendeu? Então tonga da miroga do cabulete Não fala, Clavito Não fala Porque se você falar Tá rorobado, entendeu? É isso aí Tá rorobado, entendeu? É isso aí É isso aí Atonga da Miroga, nunca pulete 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 Obrigado.